Bom dia! Falar hoje sobre treinamento, eficiência técnica, um dos aspectos mais importantes. Não, não tô falando de ficar fazendo educativo, só isso, não é isso. Vocês vão entender essa história, mas antes de falar sobre treinamento, vou falar que tem sido muito bacana esse momento de estar aqui no Brasil, a receptividade, encontrar as pessoas que acompanham o canal. Eu tô bem surpreso e bem feliz com essa história toda. Olá, bada, provolônica, tupi. Eu quero um pedaço de tupi. Prazer te conhecer pessoalmente. Esse aqui é o Tomás, do Vida Adaptada. Ele tem feito um trabalho, meu, incrível. É irmão, irmão, irmão. Vem Fábio Miyake, da Bushido, capzinho top, o Ayres. Galera, vocês não vão acreditar, meu, esse cara aqui do lado, mexerica, vocês conhecem melhor do que eu. Pra quem não acompanhou outro canal e tiver um pouco de curiosidade sobre esses encontros, sobre o que tem sido essa visita ao Brasil do ponto de vista técnico do mundo da bike, mas também dos encontros, passa lá no Powerlink Bike. Tem uns vídeos bem legais, pedalando com o pessoal, testando as bicicletas da Soul, que é uma empresa nacional. Ok, falando sobre treino. Final de 2018. Árvore de Natal. Todo mundo se preparando para as festas, mas também todo mundo começa a pensar o que será de 2019. Eu quero fazer ainda melhor do que foi 2018. E pra algumas pessoas conseguir fazer em 2019, o que elas não conseguiram fazer em 2018. 2018, do aspecto esportivo, que é o que me diz respeito, certo? Outros, emocional, amoroso, financeiro, infelizmente, eu não consigo ajudar. Eu consigo ajudar um pouco do ponto de vista atividade física. Pra quem acompanha os meus vídeos sabe que, pra mim, consistência é algo que é indispensável, na verdade, é o número 1, consistência. Antes de colocar a estrutura do treino, você ficar preocupado com os intervalados, com o longo, regenerativo, ciclo de treino, suplemento, você tem que ter consistência. Se você tem consistência, você tem o mais importante, é o que vai te entregar mais resultado. Na prática, existe o segundo ponto, que na minha rotina como treinador, é algo que é indispensável. Eu não estou falando necessariamente fazer, os educativos, eles são quase que indispensáveis. Mas quando eu digo técnica, é simplesmente, ou pelo menos, é desejável, a preocupação do aperfeiçoamento técnico. O que que isso quer dizer? Como qualquer mecanismo, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de máquina, quanto mais eficiente aquela máquina é, menor a chance daquela máquina quebrar. Ao mesmo tempo, aquela máquina, ela consegue trabalhar por mais tempo, de forma mais intensa, gastando menos energia. Isso é um equipamento eficiente, certo? De televisão, de câmera de filmar, carro, trem, qualquer coisa que é mais eficiente, tem essas características. Menor chance de quebrar, consegue trabalhar por mais tempo, de forma mais potente. Tudo isso que eu falei, quando você transforma essas informações para o seu corpo, é exatamente isso. Um esportista que é mais técnico, ele tem a menor chance de se lesionar. Não se lesionando, ele consegue treinar por um período de tempo mais longo. Dentro da sessão de treino, ele consegue treinar por mais tempo, ou treinar de forma mais intensa. Ou ele consegue combinar os dois, treinar por mais tempo e mais intenso. Antes de colocar a estrutura, se você pensar que você tem consistência, Depois da consistência, você se transforma num esportista mais técnico, não importa a modalidade. Você tem um cenário perfeito para colocar a estrutura. Porque se você não for técnico, ou se você não for consistente, a hora que você colocar a estrutura, você vai se lesionar. Se você não se lesionar, você simplesmente não vai conseguir atingir os resultados que você conseguiria, Porque, primeiro, você não tem consistência. Além de não ter consistência, você não é eficiente. Não sendo eficiente, você vai se lesionar. Então você vai desperdiçar a energia. Tenta imaginar qualquer mecanismo. Uma televisão velha, um celular velho, um carro velho. O que acontece? Você precisa colocar mais combustível, ou ele consome mais energia, para ter uma qualidade de imagem pior, para o carro ter um péssimo desempenho na estrada. E ele está gastando mais combustível, do que aquele carro, que é mais eficiente, mais seguro. Ele vai chegar no destino mais longe, mais rápido, gastando menos combustível. É isso que a gente quer, certo? Tanto do aspecto competitivo, como do aspecto desafio pessoal. Você quer sentir prazer, não se machucar, conseguir ir aonde você quer, de forma mais rápida, se você quiser. Consistência, técnica, estrutura. Eu acho que é isso. Dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Não deixem de passar no Powerlink Bike, para saber o que está acontecendo no mundo técnico. Full suspension, Eagle, RockShox frente e trás, Control Tech, Canote retrátil. Eu acho que é bem legal os vídeos que estão lá, dos encontros. E também do desafio NextKM, que é o desafio virtual. Eu sei que nesse canal tem um público grande, que está mais associado à corrida. Então, o pessoal do NextKM está preparando os desafios de corrida, o que é muito bacana. Porque daí você consegue ter essa motivação extra para sair, fazer a sua corridinha. E eu acho que é isso. Deixa eu continuar o dia. Bora. Tchau. Bem bacana essa visita para o Brasil, hein? Tchau. 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 Tchau.